Boa noite, o Plano Notícias está de volta. Cancelada em 2021 por conta da pandemia, a Volta ao Cristo chega à 39ª edição em janeiro deste ano. A prova vai acontecer no dia 30. A novidade da edição é que os corredores vão precisar estar vacinados para participarem. A Volta ao Cristo é realizada em pista de asfalto e terra e totaliza 16 quilômetros. Passa pelas avenidas João Pinheiro e Mansur Fraia, na Zona Oeste, Rua Junqueiras e Assis Figueiredo, no centro, e também pela estrada que contorna a Serra de São Domingos. O percurso é considerado um dos mais difíceis do Brasil e costuma atrair corredores profissionais e amadores de todo o país e também de outros lugares. A corrida é dividida em duas categorias, gerais, masculino e feminino, além de duas subdivisões, com premiações em dinheiro, troféu e medalhas. Os vencedores do masculino e feminino vão receber R$ 3 mil cada. Para quem mora ou nasceu em Poços de Caldas, a inscrição pode ser feita pessoalmente na Secretaria de Esportes e Lazer e também é necessário pagar uma taxa. Para o pessoal de fora, ela pode ser feita digitalmente no site da Prefeitura. Corredores com 60 anos ou mais pagam meia. Na página também é possível acessar o regulamento. Os números, chips, camisetas e outras peças que compõem o kit vão ser entregues no dia 29 de janeiro, das 8 horas da manhã até as 6 horas da tarde, em um clube em frente ao Estádio Ronaldão. Agora a cotação do café. O mercado cafeíro fechou o dia em baixa. A saca do tipo 6 Bebida Dura ficou cotada R$ 1.411, variação negativa de R$ 6. No mercado futuro com vencimento em março de 2022, a saca de 60 quilos também fechou o dia em baixa, cotada a R$ 269, variação negativa de R$ 5,80. A terceira edição do Plano Notícias de hoje fica por aqui. Outras informações você confere durante a nossa programação e pelas redes sociais da TV Plano. Música 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 Legenda Adriana Zanotto